Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia, eu sou a Poli e pessoal, corre porque tem feirinha no Roblox Tem item grátis pessoal, olha só o chapéu que nós vamos ganhar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo É só clicar pessoal e vir pra cá e clicar em obter, lembrando gente que olha só a promoção termina no dia 11 de novembro de 2022 Então assim é rodinha no pé gente, vou clicar aqui em obter, obter agora, compra concluída gente, sucesso Vai pro nosso inventário, vou clicar aqui no meu avatar e olha só gente, tá aqui o nosso novo chapéu Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, comenta e compartilha Corre pra cá gente, tem feirinha no Roblox e eu espero vocês pro próximo vídeo Até lá!